Porque canta passarinho quando passo nesta rua Minha vida é muito triste, triste quase igual a sua Vivendo longe do ninho, na gaiola encarcerado Eu também sou prisioneiro, amando sem ser amado Sua fiel companheira que agora está ausente Aquela que eu tanto amo já tem outro pretendente Nesta gaiola de aço você não tem esperança E nas grades do desprezo eu choro como criança Nossas vidas passarinho tem bastante semelhança Eu canto pra esquecer, você canta por lembrança Por maldade e covardia, tiraram sua liberdade Se eu não for correspondido não terei felicidade E não serei mesmo Com vocês...